Oi, meninas! Hoje eu fiz a cutilagem nesse dedo pra vocês verem. E eu deixei em câmera lenta e dei um zoom pra vocês verem certinho o passo a passo de como eu tiro essa cutícula. É uma cutícula que é fina, mas aparentemente parece ser bastante cutícula, tá? E aí, eu vou mostrando, ó, como eu vou tirando. Como eu tiro ela inteira, ó. Aí, depois que eu tiro ela inteira, eu vou tirando as laterais. Pra você que é iniciante, esse vídeo vai te ajudar bastante. Se você entrou aqui nesse canal de paraquedas, caiu aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leire e esse canal eu fiz para ajudar vocês que são iniciantes. E como vocês já me pediram várias vezes, é um curso online. Eu já estou com o meu curso pronto. Vou disponibilizar pra vocês o link do curso pra você que quer aprender a se tornar uma manicure de sucesso e ser a melhor manicure, tá? Da onde você trabalha. Quem aprender a fazer unha comigo vai aprender a ser uma top. Manicure top da galáxia, porque eu ensino todo o passo a passo. Eu ensino como você pegar no alicate, como você lixar, como você conhecer as cutículas. Tudo isso tem dentro do curso, tá bom? Então, se você ficou interessada, quiser dar uma olhadinha, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Ó, eu já tirei a maioria da cutícula, agora eu vou fazendo o acabamento por ciminha, ó. Às vezes, tem umas cutículazinhas grudadas em cima da unha. Esse dedo dessa cliente tá meio machucadinho, porque ela andou puxando. E as pelinhas que estavam arrepiando. Eu tirei os cantinhos, tudo nessa unha tem todo o passo a passo. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver que eu tirei os cantinhos com a pontinha do alicate. O alicate, tirei só por ciminha, sem tirar nenhum bifinho. E agora, olha como eu faço. Essa técnica eu também passo certinho no curso, tá? Tem o bônus pra ficar bem rápida. Ó, como eu tiro o cantinho, pra dar um bom acabamento. Olhem como vai ficar o acabamento dessa unha. Espero que vocês tenham conseguido tirar as dúvidas de vocês. E até o próximo vídeo.